Responda a estas perguntas e descubra se você tem problema para dormir. Hoje eu vou explicar para vocês algumas perguntas estratégicas que nós, médicos, especialistas com área de atuação em medicina do sono, perguntamos aos nossos pacientes para descobrir se eles têm distúrbios do sono. Então, se você responder a estas perguntas, você vai descobrir se você tem problema para dormir. A primeira pergunta que eu vou fazer para você. Você sente muito sono? Pois é, as pessoas acham que sentir muito sono é normal. Às vezes nós perguntamos aos pacientes, como é o seu sono, você dorme bem? O paciente fala, Dr. Helio Brasileiro, eu durmo tão bem que se o Senhor me deixar aqui quietinho, paradinho aqui na sua sala, porque geralmente eu trabalho escutando uma música bem calma, num ambiente climatizado. Eu gosto muito de paz na minha vida e gosto de transmitir essa paz para os meus pacientes também. Então eles falam, se você me deixar nesse ambiente aqui de paz, eu durmo aqui mesmo. Eu durmo muito bem. Aí é onde você se engana. Se você dorme com muita facilidade a isso, nós chamamos de sonolência excessiva. E para quem dorme à noite e tem que ficar acordado durante o dia, nós chamamos sonolência excessiva diurna. Então quem tem muito sono, quem sente muito sono e dorme com facilidade, tudo isso pode indicar um problema do sono. Inclusive, se você gosta desse tipo de tema, eu já vou te convidando a se inscrever no canal e ativar o sino de todas as notificações, porque eu já fiz um vídeo que fala só sobre a sonolência excessiva e quais doenças a sonolência excessiva pode indicar. Vou citar aqui por cima. Apneia do sono é uma causa. Insônia, por incrível que pareça, pode causar sonolência excessiva durante o dia para quem não consegue dormir à noite, quando deveria dormir. Narcolepsia, uma doença neurológica, também é uma causa de sonolência excessiva. Mas eu tenho tudo isso detalhado em um vídeo só sobre as principais causas de se sentir muito sono, as principais causas de sonolência. Se você fosse inscrito no canal, você já teria assistido a esse vídeo, mas tem a oportunidade, ele está aí postado, se inscreva e faça um tour no nosso canal, que eu falo de vários distúrbios do sono. Outro sinal ou sintoma muito comum em quem tem distúrbios do sono e que às vezes é motivo de brincadeira, às vezes até o paciente chega contando, sorrindo e achando engraçado, roncar. Pois é, quem ronca pode ter distúrbios importantes do sono, inclusive pode ter a síndrome da apneia obstrutiva do sono. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, na qual você tem várias pausas respiratórias durante o sono. E para cada pausa, em média, você acorda uma vez, porque entre dormir e respirar, eu sempre é respirar, sempre que você para de respirar durante o sono, o seu organismo dá conta de te acordar. E você repetindo esses despertares vai fazer com que o seu sono fique fragmentado, fique partido, fique interrompido. E a consequência disso no dia seguinte é a sonolência excessiva diurna. Ou ainda, para quem dorme de dia e tem que ficar acordado à noite, sonolência excessiva à noite, quando vai trabalhar e não dá conta de trabalhar por estar sentindo muito sono, porque tem um distúrbio do sono. Então, você vai respondendo essas perguntas, você mesmo já vai descobrir se você tem problema para dormir. O ronco é o barulho provocado na via respiratória quando dá passagem de ar nesta via respiratória estreitada. Quando ocorre a apneia, a via respiratória está toda fechada, não tem passagem aérea. Neste momento você não ronca, fica um tempo sem respirar e quando você desperta e há uma abertura rápida, fugaz da via respiratória, você dá um ronco muito alto, ao qual chamamos ronco ressuscitativo. Mas se você quer saber mais sobre ronco e apneia do sono, assista a este vídeo que aparece aqui, porque nele eu detalho mais este tema, síndrome da apneia obstrutiva do sono, ronco, etc. A terceira pergunta que você precisa responder para você mesmo, para descobrir se você tem problema de sono, é despertar. Você acorda muito durante o sono? Você tem dificuldade de se manter dormindo? Você acorda antes da hora que era para acordar? O despertar pode indicar vários distúrbios do sono, dentre eles, cito 2, novamente, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, mas a insônia também. Inclusive, a insônia pode se dar por dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de se manter dormindo, você desperta no meio da noite e despertar precoce, acordar antes da hora. Despertar é um indício de que você pode ter também um problema do sono. Agora, quando esse despertar ocorre no meio da madrugada e você não consegue voltar a dormir? O paciente conta para mim, doutor Hélio, eu acordo do nada no meio da noite e não consigo voltar a dormir. Eles até brincam que fica feito numa frigideira, rola para um lado, rola para o outro e não consegue dormir. Assista ao vídeo que está no primeiro comentário fixo, porque este vídeo, inclusive, viralizou. Tem várias pessoas que estão vendo, comentando, compartilhando por terem gostado muito do vídeo. E penso que você também vai gostar, porque é um vídeo que está bem detalhado, explicando o que é que te faz acordar no meio da noite e não voltar a dormir. Assista! Primeiro comentário fixo, tem um link, é só clicar e assistir a este vídeo. Mas se você sofre com despertares, se você tem insônia, se você tem dificuldade para dormir, você sabia que existem métodos 100% naturais para você dormir? São métodos que você pode aplicar hoje mesmo. Não tem contraindicação. Você pode começar a usar hoje mesmo esses métodos e ter um sono de melhor qualidade. clica na tela final que vai aparecer, porque ela vai te levar para um outro vídeo, no qual eu falo sobre métodos 100% naturais para você dormir melhor. O meu nome é Helio Brasileiro, eu sou médico otorrino-larimbologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 807-688. Um abraço!